E a partir da próxima semana, trabalhadores afastados e que possuem o benefício do auxílio-doença ou são aposentados por invalidez pelo INSS há mais de dois anos, serão chamados para realizar uma nova perícia. A repórter Marcele Dutra traz as informações. A previsão é que pelo menos 90 mil perícias sejam realizadas em todo o Rio Grande do Sul. Os primeiros a serem convocados serão os mais jovens e os segurados serão avisados sobre a data do exame através dos correios. Com esta revisão de benefícios, a intenção do governo federal é economizar pelo menos 7 milhões de reais em todo o Brasil. Marcele Dutra, para o Jornal da Pampa. Marcele Dutra